Cachaça, chifre e tudo o que há de sofrência. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as patroas. Mas o Vander acidentalmente acrescentou o ingrediente extra na mistura. O sertanejo. E assim nasceram as patroas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Marília, Maiara, Maraíza, tem dedicado suas vidas para fazer todos beberem. Fala, seus maldiagramados. A morte une o brasileiro. E é o único fenômeno natural que tem feito o nosso povo encontrar motivos para lutar, seguir em frente, se indignar, mesmo que por poucos momentos e até que o próximo rompimento nos separe. A CPI foi uma demonstração disso. Tirando os contumazes canalhas do Senado, estavam indignados com a carnificina pandêmica, o lavajatista Alessandro Vieira, o centrão humano Renan Calheiros, a ruralista Simone Tebet e os petistas Humberto e Rogério Carvalho. Mas na morte de um ídolo, também a União. Quando Ayrton Senna ou o cantor Leandro morreram, multidões marcharam pelas ruas de São Paulo e Goiânia com a pergunta que nunca quer calar. Por que tão jovens? Goste ou não de Fórmula 1 ou sertanejo, existe algo que separa humanos de pessoas que apodreceram em vida, como o Luiz Carlos Reins. Sensibilidade e empatia por mortes precoces, trágicas e evitáveis. E sempre tem vários, poréns, quando essas coisas acontecem. Um filho que fica órfão, uma esposa grávida que se torna viúva aos 30 ou pais idosos que enterram seus bebês adultos. Um filho nunca deveria crescer sem conhecer o cheiro e o amor da mãe. E uma mãe nunca deveria enterrar um filho. Mas como a finitude da vida é a única certeza que temos, essas regras são quebradas diariamente, não só entre famosos, mas em todo o bairro de um país que já naturalizou a morte e se acostumou com mães enterrando filhos, vítimas das inúmeras misérias históricas desse país. A morte de Marília Mendonça se soma a 600 mil que tivemos pela Covid no último ano, mas, claro que tem um fator diferencial e elementos que vão gerar comoção. A plástica e trágica imagem de um avião em uma cachoeira e o fato dela ser a maior popstar brasileira, não só dessa geração, mas da história. E eu não estou exagerando. Os números atingidos por ela em 5 anos são inigualáveis na música pop nacional. Nem Anitta ou Xuxa chegaram ao mesmo patamar de sucesso, embora sejam figuras mais midiáticas e com êxitos em outras áreas também. O resultado positivo foi fruto de um trabalho que teve uma produção incessante de singles, discos e parcerias, mas também por trazer algumas novidades e uma espécie de feminismo involuntário e pragmático nas letras. Eu explico. Marília cantou, como ninguém, as dores e delícias de ser mulher e como elas também são cornas, traem, tem amantes, se envolvem em relacionamentos que não querem assumir, não são assumidas e transam. Sim, pois é. Até hoje parecia que a mulher, enquanto personagem de música pop, era casta e apenas protagonista do amor idílico e romantizado. Relacionamentos abertos, sexo casual, vários rolos simultaneamente? Que absurdo. Melhor fingir que isso não existe na nossa sociedade. Mas Marília não fingiu. Compôs e gravou letras de outros autores que finalmente ajudaram a mulher a deixar a culpa cristã freestyle de lado, junto com a hipocrisia típica da nossa sociedade. Na música, essa ousadia ainda não havia sido vista de forma tão clara e objetiva dentro de canções pop, que viraram verdadeiros hinos femininos desde 2015. Na literatura e até em novelas já tínhamos visto isso antes. Embora os conservadores acreditem que a TV brasileira do passado só passava missa e transmitia filme bíblico, a verdade é outra, bem outra. Quando escreveu Tieta, que depois virou novela em horário nobre e filme, Jorge Amado tinha também o objetivo de mostrar que apesar do que declara em público, o brasileiro nunca foi casto ou conservador nos costumes. Tieta, por exemplo, é expulsa pelos pais da cidade em que cresceu por ser considerada, digamos, liberal demais. Quando volta a Santana do Agreste, rica e empoderada, percebe que a cidade continua imersa em hipocrisia e falso moralismo. Nesse retorno, a personagem se envolve com o sobrinho, cuja mãe gostaria que se tornasse padre. Além desse relacionamento caótico e incestuoso, há ainda o romance de Ascânio e Leonora, uma prostituta local, que só é assumida quando arranja outro tipo de ocupação. Já Amante Não Tem Lar, de Marília Mendonça, poderia até ser trilha de Carol, que era amante de Modesto Pires e apaixonada por Osnar, um outro rolo de tieta. Já a mulher do Capitão Dário saía à noite nas ruas da cidade para ter sexo casual com todos os homens que moravam por ali enquanto fingia ser uma aparição toda vestida de branco. Essas subtramas de uma novela que hoje deixaria a direita histérica horrorizada está, de uma forma ou de outra, nas letras de Marília. E é nas obras de gente que entendeu o Brasil e o brasileiro, como Jorge Amado, Nelson Rodrigues e, obviamente, Marília Mendonça, que mora algumas das principais pistas para entender as bases que construíram um país em que toda a família guarda seus segredos de alcova. Não que Marília tivesse pretensão de ser algum tipo de ícone cultural com o objetivo de expor ou desvendar esses temas. Ela simplesmente cresceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, presenciou a própria trama de tieta se repetindo em sua vizinhança ou família, assim como muitos de nós vimos também guardadas as devidas proporções em nossas próprias santanas do Agreste. Em vida, Marília conseguiu ser aceita apostando numa abordagem tão pouco comum para músicas românticas de rádio e ainda furou a bolha do próprio sertanejo, gravando com Gal Costa e sendo citada como Maravilha Mendonça por Caetano Veloso em seu novo disco. Queira ou não, ganhar as bênçãos dos tropicalistas ainda hoje é um trunfo artístico muito valioso. Trunfo político, nem tanto, já que Caetano é tão pé frio em eleições quanto o Mick Jagger é em Copa do Mundo. E claro que, com isso, eu não quero afirmar que Marília é unanimidade musical e que alguém seja obrigado a gostar, porque não é essa a intenção. A intenção é de tentar explicar por que ela fez tanto sucesso em tão pouco tempo de carreira, foram apenas seis anos. E isso ajuda a entender também nossa sociedade e o nosso país. Faz parte da história do nosso tempo e não podemos nos alienar e nem mesmo virar reacionários de esquerda apartados do que o Brasil ouve, assiste, come e consome. Meu maior medo sempre foi me transformar no meu pai, gritando com a TV aos domingos e desqualificando todo e qualquer artista que ele não entendia ou não conhecia, enquanto defendia que bom mesmo era no tempo dele, com Teixeirinha, Sérgio Reis e João Mineiro e Marciano. E sobre a tragédia, o melhor nesse momento é deixar que as investigações aconteçam. Claro que eu teria inúmeras críticas a fazer sobre a cobertura da imprensa, a mentira contada pela assessoria, a espetacularização das tragédias, o datenismo nosso de cada dia e como o mercado sertanejo mói seus ídolos em busca do lucro incessante. E sobre isso, eu poderia falar com certa propriedade, porque sou jornalista há 17 anos e trabalhei com sertanejo por mais de uma década. Sobre a aeronave, no entanto, eu não poderia comentar, porque ainda tenho dificuldade para trocar o fluido do radiador do carro. Então, me desculpem, vocês não vão poder contar comigo para opinar sobre falhas mecânicas. Mas, neste vídeo, preferi comentar a obra e o legado mesmo, porque, no fundo, o que vale a pena guardar como recordação é isso aí. Valeu, galera, para todos aqueles que gostam do nosso trabalho, nós temos apoia-se, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que se recusam a entender o que acontece no país, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.